Ok, então vamos aqui a mais uma história do vinho e mais uma personagem. Vamos falar então de Alphonse Gabriel. Mas quem é Alphonse Gabriel? Tá, ninguém conhece. Mas vou falar de Al Capone. Figura mítica, tá, como gangster. Era uma personagem criminosa, chamamos assim, dos Estados Unidos que faleceu em 1947. Porquê que vamos falar de Al Capone hoje? Al Capone, presume-se, como dito italiano, Alphonse Gabriel, dito Al Capone, como eu já disse, de naturalidade italiana, permaneceu nos Estados Unidos, homem de negócios, gangster, etc. Presume-se que, trazendo essas raízes italianas, gostaria de, então, de vinhos italianos. O Chianti, um Grechetto, um Nero d'Avo, um Primitivo, talvez. Mas também havia uma bebida que ele próprio reinventou. Ou seja, teriam duas doses de vermouth francês e mais duas doses, duas porções, no caso, de bourbon americano. E criou, então, uma bebida com o nome do qual, num bar que ele frequentava com uma certa frequência, o Manhattan. Então é assim, se forem aos Estados Unidos, cidade de Nova Iorque, vão ao bar Manhattan, onde tem uma bebida com o mesmo nome. Que personificava, então, o gosto peculiar de Al Capone. Como deviam ser aquelas situações que eu costumo dizer, que vocês podem ter a história à vossa mesa ou no vosso bar. Então façam duas porções de vermouth francês, duas porções de bourbon americano, bem mixed, ou seja, bem misturado, e vocês têm um drink com o nome de Manhattan. Não esquecendo, então, muitas vezes, uma azeitona. Mas, muitas vezes, têm a questão de peculiar, de sentirem os sabores que, de alguma forma, uma figura histórica tinha como preferência. E aquele tom gustativo que, como sabem, a personagem histórica o teve. Repitam, muitas vezes, o sabor da história no vosso palato. Estas e outras histórias, vocês já sabem, que podem encontrar lá no meu YouTube. Inscrevam-se. E, como eu costumo dizer, nada do que foi passado não pode ser presente e será sempre contemporâneo. Então, hoje, a história foi de Alfonso Gabriel e Al Capone. Até uma próxima.